No ar, Flávio Henrique, Samba Tri, Samba Tri, Samba Tri, a partir de agora, Samba Tri, edição especial Retro. Oi gente, 10 horas e 5 minutinhos, muito bom dia pra todo mundo, um feliz sabadão pra você que tá na sintonia hoje, 20 de fevereiro de 2021. Vamos começar a fazer aquela nossa viagem no tempo, resgatando aquele samba e aquele pagode que a gente não pode esquecer jamais. Vamos começar com esse que é um clássico do nosso pagode, uma das minhas favoritas, diga-se de passagem. Vamos cantar juntos aqui? Vamos lá, cante junto com o Catinguele. Catinguele